Vladimir! Sensacional! Cadaí chegou o Vladimir, vem bola pra área, Roberto Vladimir voltou! GOOOOOOOL! O do Internacional! Patrick Camis 28! O Inter abre o placar na ressacada após a pressão enorme! E tava consagrando o Vladimir! Tinha feito outra defesa na cabeçada do Roberto, mas aí o Vladimir nada pôde fazer no rebote, tava ali o Patrick! Ele bate pro chão, a bola quica, desvia ainda no Vladimir, vai parar no fundo do gol! Comemora o Patrick! Passar pro Internacional, lançamento na direção do Edenilson, subiu, Betão não achou nada, olha a chance por cobertura! GOOOOOOOL! O do Internacional! Do garoto Sarra, Fiori, camisa 29! Seria o primeiro toque dele na bola! Acabou de entrar e mandou por cobertura pra fazer um golaço pro Inter! 2x0 na ressacada! Um vacilo do Betão! Tava esperto o Sarra, Fiori! Toque por cobertura na saída do Vladimir! O gol entrou na área, deu por fundo do Silva, que defesa do Vladimir, escanteio pro Inter, o Nico na bola! Nico Lopes com a perna esquerda, levantou o bolonário, cabeceia e o Vladimir voltou pra Patrick e gol! GOOOOOOOL! O do Internacional! Patrick pegando a sobra! E olha que o Vladimir tinha feito outro milagre no cabeceio pelo meio! Só que aí no rebote ele tava caído e o Patrick botou pra dentro! Pra voltar ao G6 do Campeonato Brasileiro! Pra seguir sonhando com a Libertadores 2020! O Inter sai na frente do Havaí, 1x0 na ressacada! De velho! Consegue abrir boa bola para o Wendel, Wendel tem espaço agora, Betão vem na marcação, Wendel lançou pro Edenilson, Mosqueira vai na bola, furou, sobrou, pra chegar da boa, pra dentro vai entrando o gol! O do Internacional! Na primeira vez que ele toca na bola, Sarrafiore! Numa folha bizonha de Mosqueira! Sarrafiore acreditou e encobriu o goleiro Vladimir, que vinha tirando tudo! Esta é impossível, nem que ele tivesse 5 metros de altura! Por cobertura o Inter, enfim, mata o Havaí na ressacada, 2x0 de velho! O Reinaldo, torcedor do Havaí, estamos todos em concórdia! O Havaí, o Inter, descanteio cobrado, o cabeçalho Vladimir defendeu, a bola sobrou, toque! Patrick! Gol! Do Internacional Patrick! Já era a quinta defesa, o quinto milagre do Vladimir, porque antes do escanteio ele tinha salvado um chutaço do Nico Lopes! A cobrança do escanteio, o cabecebo, ele salvou no rebote e aí não teve jeito! Patrick fuzilou, mexe, mexe no placar! 22 minutos do primeiro tempo na ressacada, Patrick! Zerba vai o Inter, toca pelo lado esquerdo de defesa para o Mendeu, vai conduzir para o meio de campo o Mendeu, lançou lá no ataque, correu, é Denilson, sobe com ele, Mosqueira, passou pela Mosqueira, ficou na cara do gol, chegou tocando o Sarrafiore! Por cima do Vladimir, gol do Internacional! Veio o contra-ataque, Mosqueira errou a subida, Sarrafiore acabara de entrar, ficou livre, a bola vinha quicando, o Vladimir tentou sair, o toque foi por cima, não teve jeito, o Inter comemora o segundo gol na ressacada, mexe, mexe no placar! Trinta e nove do segundo tempo, zero, Havaí, dois, Inter! Um chutaço do Bruno Silva e Gutiari! Ó o escanteio, né? Escanteio pro Internacional, bola cruzada, fechada do banco, ligou de cabeça, defendeu, o goleiro voltou! GOOOOOOOL! Do Internacional, Patrick! A pressão era demais, era muita pressão pra cima do Havaí! Grandes defensas do goleiro Vladimir, ele chegou a defender nas primeiras, mas no rebote! Lá estava ele, Patrick, mete pro fundo do gol, vinte e dois minutos de partida do primeiro tempo, na ressacada, meu filho! Placar é vermelho, um para o Internacional, zero para o Havaí, conta que o Brasil quer ouvi-lo! E aí, Gutiari Sancho! Sariu vai pra jogar pro Wendel, tem espaço pra conduzir a bola, o Rigoli vai fazer o levantamento em profundidade pra Guerreiro, no meio do caminho, entrou o Betão, a bola voltou pro Internacional, é a chance do segundo gol e agora, ela entrou! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Sarrafiori mete pro fundo do gol, levantamento em profundidade, ela sobrou pra ele, o garoto entrou agora, trinta e nove minutos e meio, teve calma, teve tranquilidade, teve categoria, por cobertura venceu o bom goleiro Vladimir e mete pro fundo do gol! Hacendo dois a zero para o Internacional, diante do Havaí na ressacada, conta que o Brasil quer ouvi-lo, a trinta e nove minutos e meio de partida, etapa final, Gutiari Sancho! Lute forte e a defesa de Vladimir vai cobrar o Inter! Vai cobrar outra vez pela esquerda, a bola é colocada pro interior da área, a bola vem viajando, Roberto de cabeça, defendeu Vladimir, batida pro gol no rebate, Bruno se pegou! Internacional! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Trick de perna esquerda, depois de outro defesaço de Vladimir! Patrick pegou o rebate e colocou no fundo do gol, não dava pra fazer mais um milagre, já tinha operado quatro grandes defesas, dessa vez não tinha como, tá no fundo, no fundo ligou do Vladimir, quando era um decorrido! GOOOOOOOL! 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 A bola cai aqui na esquerda, vem o índio, então pelo time do Inter faz lançamento longo na frente, é Mosqueira que vem pelo time da Bahia, ele acabou falhando, ela fica com o Inter, por cobertura, batida para o gol, é gol! GOOOOOOOL! Do Internacional no primeiro toque da bola de Sarrafiore, a bobeira do Paulinho, de cabeça apresentei o aniversário, que agradeceu, lançamento longo, o Mosqueira, passou galinha da bola, Aí, Sarrafiore, chutando não dá, mas com cobertura dá, colocou por cima de Flasmini, Guenduara um decorrido! 39 minutos no segundo tempo, Sarrafiore coloca no placar, 0 Havaí, 2 Internacional! Impressionante, jogada de contra-ataque, Nico Lopes para Guerreiro, Guerreiro para Bruno Silva, e o levantamento, Roberto Dizio de cabeça na sobra, Patrick, atirou gol, Colorado! GOOOOOOOL! 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 Do Internacional, Patrick! Patrick, o Pantera, a camisa 88, aos 22 minutos de jogo, Patrick! Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, agora furou Vladimir, depois de quatro grandes defesas, Vladimir não pôde suportar a pressão do Colorado, pressão, pressão, pressão do Colorado, voltando a zona de classificação da Copa Libertadores, com Patrick! O oportunista conferindo no rebote, faz a festa, o povo colorado, aos 22 de jogo, o Internacional faz valer a supremacia numérica, o fato de ter um jogador a mais em campo, e Patrick está fazendo na ressacada em Floripa, 1 para o Internacional, 0 Havaí, Henrique! Alessandro, que na categoria domina, abre jogo, no lado esquerdo de defesa para o Wendel, o Wendel lança para o ataque, tentando prender Nilson, furou a mosquera, chegou para a finalização do Serra Fiore, um golaço! Gol! 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 Do Internacional! Sarra Fiore! Sarra Fiore, camisa 29! Aos 39 minutos do segundo tempo, na ressacada, um golaço, um gol antológico, um gol para a história, Sarra Fiore! Por cobertura, vem sendo o goleiro Vladimir, esse é o Sarrafinho, a joia do futebol argentino, a joia lapidada pelo Colorado, e Sodair Helman deu poucas oportunidades, deu pouco tempo para a Sarra Fiore! Ricardo Kolbakini, no seu segundo jogo como interino, brilha a estrela do Kolbakini, brilha ainda mais a estrela do Sarra Fiore, um golaço por cobertura para vencer o goleiro Vladimir! Sarra Fiore, mostra teu talento garoto, Sarra Fiore, para colocar o Internacional no G6 do Brasileiro, deixar folgado na ressacada em cima do Havaí! Sarra Fiore faz, dois para o Internacional, zero para o Havaí, que golaço em Rio! Esse jogo agora, tem mais um escanteio para a equipe do Internacional, uma bela defesa do Vladimir! Escanteio vai ser cobrado, Edenilson, mandou para a área, Vladimir, essa não deu! Patrick, gol do Inter! Depois da jogada, no bate e rebate, Vladimir pegou mais uma, mas no rebote! Patrick, Patrick, Patrick chegou para meter para o fundo da rede na marca de 22 minutos, 22 passados, primeiro tempo de partida, um para o Internacional, zero Havaí! Chega para fazer o corte ali, o D'Alessandro já tocou na esquerda na direção do Wendel, o Wendel botou essa bola lá para frente, e rapaz, falhou o Mosqueiro, olha o segundo gol do Internacional, gol do Inter! Gol! Gol do Internacional, na chegada do Sarrafiore, que entrou agora, lançamento para ele, Sarrafiore, meteu por cobertura na saída do goleiro Vladimir, na marca de 39 minutos, 39, segundo tempo de jogo, Sarrafiore, dois para o Inter, zero Havaí! Perigosa, ela ganhou um efeito, subiu e ele mandou de mão, trocada para a linha de fundo, escanteio cobrado de cabeça, defendeu, furou, atirou! Gol! Do Internacional, derrubada a Muralha Havaiana, Vladimir resistiu, Vladimir resistiu, mas... Pantera Negra está lá, a cabeçada de Roberto, a última extensão de resistência da Muralha Havaiana, e aí o Patrick pegou a sobra, Deus perdoa! E o Pantera Negra não, o Akanda Forever, gol do Inter, vai balandra, Carlos! Gol! Ele entrou no meu ouvido, liberou do lado esquerdo, o Wendel, o Wendel carrega, não grita, limpou, entregou na frente, furou, está viva, Sarrafiore deu tapinha no golaço! Gol! É só o Sarrafio! Sarrafio para calar a boca do Wagner, ele não confirmou no time principal, a corneta do comentarista, sobrou na minha lua, ele deu o Taquito por cima do goleiro, e esticou a Tarrafa, esticou a Tarrafa por cima do goleiro, gol, 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 gol do Internacional, Sarrafiore vai balando, vai morrer no fundo do gol, Carlos! Pesa do Vladmiro, um chute muito forte do Bruno Silva, após jogada do Guerreiro, salvou o goleiro do Havaí. Bola para a grande área, salvou de novo, agora não consegue, gol de Patrick para o Internacional, Vladimir fazia outra grande defesa, mas sobrou para Patrick, e com o Peca em outro, ele botou para a rede do Havaí, encheu a rede do Havaí, Roberto cabeceou, ele defendeu, mas desta vez estava por ali Patrick, e bateu forte para a rede, sem chances para o goleiro do Havaí, um para o Internacional, 22 minutos, zero para o Havaí. Havaí, é Vladimir, estava demais já no jogo, estava fazendo defesas maravilhosas, mas agora o Inter começa a pendurar o Havaí no fará, 1 a 0, ficou sem som e sem imagem, Salzano. Vem embora o Wendel, estamos chegando a 40 minutos do segundo tempo, olha o lançamento, olha a chance do gol, olha a chance, bola para a Sarrafiore, vai marcar, deu um tapinha na bola por cima, é gol! Gol do Internacional, Sarrafiore liquida o jogo em Floripa, a bola sobrou para ele, sobrou para ele no lançamento do Wendel, ganhou, e na saída do goleiro, Vladimir bem adiantado, deu um tapinha na bola, para o Pé Canhoto, Sarrafiore encheu a rede, matou o Havaí, fecha o caixão do Havaí, 2 para o Inter, que está no bolo, está no G6, 0 para o Havaí, aos 39,5 do segundo tempo, Sarrafiore, Salzano. Aquele cantinho ali é sagrado para ele até o momento do jogo, Vladimir pegou a pancada do Bruno Silva. Cruzamento na área, de cabeça, pegou o goleiro, voltou o Patrick, é só faz e meteu para o gol, gol do Internacional, Patrick, depois de mais um milagre do goleiro Vladimir, Roberto de cabeça, a queima roupa, o Vladimir pegou, mas daí, a bola foi no pé do Patrick, que meteu para o fundo da rede, gol do Internacional, Patrick, 1 para o time do Winter, querendo encostar no G4 do campeonato brasileiro novamente, 0 para o Havaí, o Alassi Souza. Tocou na meia esquerda, lá vai a bola com o Wendel, com velocidade o Wendel, girou a bola lá no ataque, procurou o Ederilson, a bola passou, ficou no ataque do Internacional, meteu por cobertura, a bola vai entrar, e gol! Sarrafiore. Gol! Do Internacional, Sarrafiore, primeiro toque nele na bola, para o fundo da rede, no lançamento do Wendel, a zaga do Havaí deu mole e falhou, Sarrafiore entrou e meteu por cobertura, na saída do goleiro Vladimir, que agora não pôde fazer nada, colocando números finais do jogo, a vitória está sacramentada do Internacional, demorou para matar o jogo, mas o Sarrafiore entrou e o primeiro toque dele na bola, para o fundo da rede, 2 para o Internacional, se aproximando cada vez mais do G4 do campeonato brasileiro, zero para o time do Havaí, Sarrafiore, Wallace Souza. Leonardo! Ótima finalização de Bruno Silva, após passe de Guerreiro, ele fez uma ótima defesa, escanteio para o Inter. Escanteio, batido, preparou, atirou, gol do Internacional, Patrick, demorou, demorou, cozinhou, cozinhou, mas chegou no ponto, aos 21 minutos, o Internacional, por intermédio de Patrick, consegue balançar as redes, 21 minutos da etapa inicial, 1 para o Internacional, 0 para o Havaí, o Inter está querendo voltar ao G6, tá, 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 no fundo da rede, tá no placar, Leonardo! Partilhas seguidas, tem que dar sequência, essa que é verdade, ah, olha, ele está entrando agora, faltando, está com 39, faltam 6 minutos para terminar o jogo, olha lá, insistiu, vai, vai, cara, atira, gol! É dele, é dele, é dele! Sarra Fiore, que entrou para decidir, entrou para pegar a posição, entrou para pegar a camisa de titular, esse garoto merece mais oportunidades, olha o talento, olha a calma com o que ele desviou do goleiro, isso é talento, isso se traz de berço, não é para qualquer um, aí está, eu acabava de falar que esse jogador, o Adão Alipio também, precisa de sequência, aí está esse jogador, vamos botar esse garoto a sair jogando! Inter, 2, Havaí, 0, tá, 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 no fundo da rede, tá no placar, Leonardo!